O primeiro disco que eu me lembre foram os Gentle Giant, aqueles grupos desconhecidos na época, desconhecidos para o grande público. Mas era um rock mais elaborado. O qual eu estou ouvindo agora, que eu estou ouvindo bastante, é um disco de guitarra portuguesa de um músico excepcional português que se chama Pedro Caldeira Cabral, que toca para esse instrumento solista, né? Música desde a Renascença até música contemporânea. Ele vive em Portugal e faz concertos no mundo inteiro. E qual a outra? Qual que eu viria para sempre? As cantatas de bar. Sim, sim. Música 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 Música